Caralho. Tá o Cuca, tira o Luís, o Luís quem? Luís Castro. Luís Castro sai e bota o Cuca. Quem é esse Cuca que ele falou, sou eu? Seu Cuca é eu? Seu Cuca é eu? Quem é esse Cuca? O Cuca que ele falou, sou eu? Caralho, é muito... Muito sagaz esse filho da puta, né mano? Não tem como, é muito sagaz, mano. E aí E aí E aí